Preciso de Ti Eis o ar que eu respiro, eu preciso de Ti Vem, escuta as batidas do meu coração Chamando pelo Teu nome, Senhor Jesus Preciso de Ti Sou criança de colo, não me deixes cair Da Tua santa presença, não me deixes sair Apacenta o meu coração Como um pai se deleita nos Seus cílios Tu me amas, Senhor, Tu me amas Guia-me mansamente As águas que curam, que restauram Águas tranquilas que descem do trono Águas tranquilas que fluem nos Seus rios Jesus 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 Como um pai se deleita nos Seus cílios Tu me amas, Senhor, Tu me amas Guia-me mansamente Às águas que curam Águas tranquilas que descem do trono Águas tranquilas Que fluem dos teus rios Jesus 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 Legenda Adriana Zanotto